Faz só três semanas, é verdade, que eu estou com esse carro, mas eu já senti algumas transformações na minha vida que ele me proporcionou aí, tá certo? E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. De modo geral, tem uma coisa que mudou muito, muito, assim, em relação aos outros carros, que é o isolamento acústico desse carro, é maravilhoso, ele é muito bom, assim, eu me sinto em outro mundo, eu entro aqui dentro e parece que eu entrei dentro de uma cápsula, eu não ouço tanta moto, tanto barulho, né? A cidade ficou mais silenciosa, mais educada, eu boto um rock'n'roll aqui, ou um reggae no meu rádio e eu ouço música boa, né? Nem parece que eu estou em São Paulo, porque São Paulo só tem música ruim tocando aqui, né? Então, esse isolamento acústico do carro é sensacional, é a coisa que eu mais gostei dele. Conforme ainda estamos na pandemia, né? Enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu realmente não estou usando o carro para muita coisa, não. Só para sair no mercado e na farmácia, né? E isso tem sido muito gostoso, entrar aqui dentro, né? Ficar envolto nessa atmosfera de paz e de tranquilidade, e com o arzinho condicionado, né? E sair, né? E ir nos locais. E também fazer isso aí que vocês estão vendo, pegar o carro e sair por aí, sem rumo, sem destino, sem descer do carro, né? Apenas o prazer de dirigir para poder relaxar um pouco, né, galera? É importante isso na pandemia, né? E, pô, é muito legal, assim, a questão do carro em si, né? É porque é a novidade, né, galera? Sempre que a gente troca de carro, é uma delícia, né? É uma delícia mesmo fazer as coisas assim com ele, ir para os locais, né? E tal. É uma empolgação, né? Pô, seja você fazendo uma viagem, seja você andando no dia a dia com o carro, tudo é novidade, tudo é diferente, né? Então, isso traz uma satisfação bem legal com a vida, né? E eu achei que valeu muito a pena ter pego esse carro agora. Inclusive, o tempo aqui em São Paulo, né, chove, faz sol, né? Tem uma temperatura assim, janeiro em São Paulo é muito complicado, né? Como eu, graças a Deus, trabalho de casa há bastante tempo, mesmo antes da pandemia, se Deus quiser, depois da pandemia, eu não sofro com isso, mas alagamento, essas coisas acontecem muito aqui em São Paulo, né? Então, é ótimo você ter essa condição de sair com o seu carro só quando você quer, né? Você sai com ele, né? Quando está um solzinho, vai dar um rolê, né? Deixa para ir no mercado na hora que o mercado está mais vazio, né? Então, é aquele estilo de vida e o carro entra nisso de uma maneira muito legal, né? Principalmente o ar-condicionado ligado direto, eu acho que é muito gostoso. Às vezes eu vejo aqui que está 30, 33 graus lá fora e eu estou com frio dentro do carro. Isso aí é muito legal, né? Eu comecei a usar isso agora com a pandemia, né? Eu não usava ar-condicionado, né? Deixava o vidrão aberto e tal. Com a pandemia eu comecei a usar mais e estou sentindo essa diferença aí, né? Tanto a Xeritigo no Quid também usava assim, né? Recentemente com a pandemia. Mas é diferente, a experiência é diferente, né? As duas experiências são gostosas, né? Tanto você está exposto ali, vendo o que está acontecendo em volta, quanto você está dentro de uma cápsula, né? O lado negativo que eu diria desse isolamento acústico, assim, é que realmente você fica fora. Você fica muito isolado do externo, né? Às vezes você tem uma surpresa, assim, né? Por exemplo, eu não ouço moto, tá ligado? Tipo, só quando a moto está perto. Isso faz uma certa diferença, assim. Você, às vezes, dá uma surpresa, né? Você tem que ficar muito mais atento no seu lado visual, né? Do que você ficaria se você estivesse com os vidros abertos, por exemplo. Mas isso aí vai do meu hábito, né? Coloca uma boa música para tocar, tá certo? Ih, já era, mano. Vocês olham a nossa bolha aí, que é bom demais, é bom demais, mano. Um carro, assim, novo, uma novidade na vida. Acho que só a gente que é apaixonado por carro consegue saber, né? E olha aí como estava São Paulo, né? Esses dias. Janeiro é uma época muito boa de se dirigir em São Paulo. Praticamente não tem trânsito, é claro, né? Desde que não tenha chuva e não tenha alagamento, fica muito gostoso, né? Então, você olha ali de manhã, costuma não ter trânsito, pega o carro, vai dar uma volta, roda aí a marginal ali de quinta marcha, dá aquele rolê gostoso, tá ligado? É muito bom, galera, é muito bom mesmo fazer isso, né? E como é que foi a média, né, do carro essa semana aí? Mais uma semana rodando aí, né? Média de 7.2. Rodei pouco essa semana, 107 km. No total, 721 km desde que eu comprei o carro, a média de 7.9, né? Esse tem sido aí o nosso amigo Jeep Renegade. E aí E aí E aí E aí Tchau.